E além das ondas, olharei, e além se emagrecer, somente em ti descansarei. Já abre o vídeo com essa voz, desse tamanho. E se além das sombras, olharei, e além se emagrecer, somente em ti descansarei. Aí não tem como a gente começar esse vídeo diferente, a não ser com essa animação mesmo. A galera da voz deitou comentário aqui no nosso conteúdo, dizendo o seguinte. Leandro Voz analisa o Lucas Agostinho, o Tim Maia Gospel. Canta muito e você vai surpreender-se. Quem falou foi o Júnior Paiva. O Ranieri Júnior diz assim, por favor, reage ao Lucas Agostinho. Ele tem um timbre completamente absurdo e forte. É um grave, mas ele consegue agudos extraordinários. Olha aí, basicamente, você explicou o vídeo aqui, Ranieri. Sensacional, cara. O Esdras Lucas diz assim, Esdras CD Music, não sei o que, diz assim. Olha o Lucas Agostinho, também é do gospel. Vamos olhar. Galera da voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Vocês já viram que hoje o bicho vai pegar. Eu gosto quando a galera canta, porque daí eu aprendo também, tá? Quando tem uma galera que não canta, a gente fica aqui tentando provar para os fãs que esse cara não canta. Quando é um cara que canta, a gente aproveita para aprender todos juntos. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. Com o coração, me chama de lindão. Você não estará falando nenhuma mentira. E compartilha esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Para quem quer cantar bonito, a base do canto. Disseram para você que para cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso a base do canto. O link está na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá. E aí galera, é o seguinte, eu já vou avisando. Eu estou ouvindo na surpresa com vocês. E de repente abre essa voz. E só nesse trechinho eu vejo que o cara baixou laringe, organizou. Palato alto, deixou cavidar um pouco nas nasais. Tem os graves muito bem trabalhados, a dicção muito forte. Cara, os meus alunos do base do canto já entenderam que esse cara é um módulo de articulação e projeção. Vocês podem escutar o Lucas Augustinho estudando o módulo de projeção, liberação de voz, articulação, tudo. Porque nessas poucas frases que eu ouvi, nessas poucas frases, ele já fez todas essas execuções. Mas eu quero escutar ele um pouco mais. Pode dar-lhe. Pois eu sou Tua graça cobre os meus temores Isso é bem estilo, eu vim dessa escola, né? Então o que a gente faz? A gente alarga bem, é caixa alargada na respiração. Você respira com coluna reta. Eu não sei a letra, né? Se Deus mandar, então irei E você dá essa força maior na articulação do que no volume. Por isso que causa esse efeito de um punch maior. É um som mais percursivo. Se Deus mandar, então irei Mas não é volume. Volume é isso aqui, ó. Se Deus mandar, então irei Isso é resolver mais no volume do que nas articulações. Nesse caso, o Lucas já faz aqui, ó. Se Deus mandar, então irei O então dele chega a sair Então Isso é muito bom vocês analisarem. Forte mão Diga-me guiará Diga-me guiará Já tirou o volume Tem 5 mil pessoas aqui, eu não sei o que Se estou... Eu já vi que ele é dos meus, ó 5 mil pessoas 5 mil pessoas na igreja Dormindo Tirando um ronco O cara cantando desse jeito Era para você estar aqui, ó Uaaaaa Glórias! Não dá, galera 5 mil aqui Tu és fiel Nunca vai espalhar Levante as suas mãos Legal Tu és Tu és fiel Ele solta a voz com essa frequência toda Dominando também toda essa questão de vibrato, né Tu és fiel Que tem gente que diz que não dá Eu já vi professores dizendo Que quando você está aplicando um belto E uma projeção com volume maior A parede dura Você não consegue trabalhar vibrato Isso não é verdade Está aqui a prova aqui, ó Diga! E além das ondas, olharei, diga! E além das ondas, olharei Uau! Se eu amarecer Somente em ti Ó, ele brinca Eu peguei, ó Ele E além das sombras, olharei Uau! O grito que ele deu foi em dó Uau! 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 Ha, 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 ha Então a gente já sabe que o cara alcança A gente já sabe que o cara tem alcance Dá-lhe! Sarei Pois eu Uh, uh, uh Dito és E tu Uh, uh Olha só Que louco, meu Uh, uh Uh, uh Uh, uh Puxou um sol Uh, uh E é um sol Cinco, fio Ha, 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 ha Toma, satanás! Vai É, eu quero ver ele subir Ó, pausa ali Bem no Uh, uh Olha o Olha a biqueira dele, ó Uh, uh Não tem isso aqui, ó Gente, ó Uh, uh A galera do sertanejo hoje Estão quase costurando a boca Ah, vamos costurar a boca pra cantar Fé Mande o banho aí pra eu ver Ele falando com intimidade Tá todo mundo amarrando isso aqui Tá todo mundo cantando assim, ó O chip O chip tá a mesma coisa Pagode, tá a mesma coisa Ninguém mais desenha um ô Sendo um ô Uh, uh Uh, uh Uh, uh Olha a dele Agora tá limpando o suor, né Uh, uh Olha ali Dá um zoom aí, Adulis, ó Uh, uh Uh, uh Olha que bonito de ver Um ô Com a boca aberta Uh, uh Uh, uh Aos meus alunos do base do canto E do voz aditivada Estudem um módulo sobre Articulação E embocadura externa A gente explica essas Essas situações A sua embocadura externa Não tem absolutamente nada a ver com o trabalho Da embocadura interna A embocadura interna Organiza A frequência do seu som Ó, você pode fechar A embocadura interna Mesmo mantendo a embocadura externa E esse som fica magrinho Agora, quando você expande Você alarga A embocadura interna Você ganha Um som maior Um corpo de voz E aí você organiza Aqui fora Sem volume E olha o vibrato bonito Aí que eu me refiro Canta mais que o Tim Maia, cara Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Chegou a hora da verdade Hora da verdade Eu troco de óculos Ó, deixa eu explicar uma coisa Para a galera aí, Adoninhas Pô, esse óculos está bem sujo, cara Olha que doideira Olha o computador Aê, aí, 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 cara Vamos, vamos, Chip Eu vou pegar o outro Oh, logo, mano Volta ali, volta ali Olha aqui, os meus alunos aqui, ó Olha onde ele vai organizar Essa projeção dele Porque ele está aqui, ó Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Aí ele faz isso aqui, ó Verei os olhos de Jesus A voz parece que estava indo Uá, 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 uá E ela fez isso aqui Uá Isso aqui, cara É gente que estuda, viu Isso aqui é gente que estuda Que tem preparado isso aí, ó Uá, 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 uá Sensacional 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 Desce a palma aí Desce a palma aí Desce a palma aí Cara, sensacional, velho Parabéns Vamos ouvir mais um pouquinho Desce a palma aí Se eu sofri em ti Não, 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 não Não haverá Mais noite ali Olha o Chins Olha o Chins que ele mandou Não, 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 não Ele já ensaiou Na fala Como que ele quer cantar Olha como ele é inteligente Isso aqui é cara que estuda, ó Não, 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 não Não haverá Mais noite ali Sensacional Palmas pro Lucas Augustinho Cara, eu não preciso mais ouvir ele Pra dizer Pra um menino aqui Eu vou ver quem foi que comentou O Júnior Paiva Você está completamente enganado Meu querido O Lucas Augustinho Não tem nada a ver com Tim Maia Ele é o Lucas Augustinho Talvez no tamanho Talvez no No porte Talvez na atitude Que eu vi que ele Ô, tem 5 mil pessoas aqui Todo mundo dormindo Mas não tem nada a ver, cara O cara com outro comportamento Vocal Com outra educação Não estou dizendo que Tim Maia Não cantava Mas a gente sabe que Falando de Projeção vocal Falando de estrutura vocal Eu fiquei realmente Impressionado E feliz demais Com o que eu ouvi aqui Lucas Augustinho O nome do cara Tem que entender Que técnica vocal Trata de Pô, eu não sei qual é o meu óculos Da fúria aqui Eu esqueci qual é o meu óculos Da raiva Vamos voltar com esse aqui Quando você Organiza um comportamento Quando eu estou ensinando Um comportamento pra você Você pode se inspirar No cantor O comportamento Nosso comportamento Ao cantar Pode ser o mesmo O nosso timbre Nunca será Você pode se inspirar Num comportamento Do Lucas Augustinho Pra cantar O que você não pode É se inspirar No timbre dele Esse timbre dele Você não vai pegar Tão fácil A não ser que você Tenha a mesma estrutura As mesmas medidas Olha o tamanho Da caixa Desse cara Olha o tamanho Que é a caixa Desse cara O cara É um guarda roupa Velho A boca dele É uma gaveta Não tem como você E eu estou falando De tamanho de corpo Não precisa cortar Produção Eu tenho certeza Que ele não vai se chatear Porque eu também Sou grandão Eu sei do que eu estou falando Quando você sabe Usar isso Leva-me É óbvio Que você fazer isso Em um país Onde o público Só sabe ouvir Um tipo de música Eles nem vão compreender a grandeza que é esse cara cantando. É um país que, infelizmente, se agarrou à música mais simplória. E não estou falando só da galera de setanejo, pagode, pop, funk, não. Estou falando para ti também, irmãozinho. Já fiquei nervoso aqui. Já fiquei, já fiquei, já fiquei. Olha o senhor mandando falar. Já fiquei nervoso aqui. Cara, você, mano, que está dentro da igreja fazendo um som mais podre que eu já ouvi, em que pensam que Deus, ele não tem percepção musical para ouvir coisa boa. Que tem que ouvir coisa ruim. O tanto de cantor gospel, michuruca que tem. Que se você vai comparar com os anos 90, chega a dar vergonha. Que nos anos 90, anos 80, a gente tinha o Zé de Paula. Vocês lembram? Vocês não lembram, né? Vou lembrar vocês aqui, ó. Eram cem ovelhas, juntas no aprisco. Eram cem ovelhas, que o pastor cuidou. Cara, não era qualquer moleque topetinho, chinfrim, que aprendeu a cantar no cifra-clube, que aprendeu a tocar no cifra-clube, que pegava essa música e ia cantar. Não era bem assim. Não era qualquer moleque que treinava num karaokê que ia cantar isso. Não, cara, você tinha escola lá. Tinha muita gente que cantava assim na igreja? Tinha. A galera cantava, porque era cultural. Tinha o Luiz de Carvalho cantando lá. No Egito, escravo fui. Sim, sim, ó, sim. O cara barítono com uma voz mais grave. Tinha os sertanejos, Mateus e Ense, Irmãos Falavinha. Tinha tudo isso, cara. Nós tínhamos Marcos Antônio lá. Marcos Antônio. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Olha como era uma música muito mais rica. O Marco Antônio está vivo ainda, né? Não, eu digo que nessa época nós tínhamos ele. Eu não sabia. Ele está vivo. Ah, está show. Mas nessa época ele era uma referência lá, entende? Aí tínhamos Grupo Logos, nós tínhamos o pastor Vitorino Silva, nós tínhamos o Álvaro Tito, que Álvaro Tito com 16 anos, ele estava cantando aqui, ó, no silêncio da madrugada. Chama, ô, papai, mamãe, pastor, chama o seu músico aí. Chama, chama a sua galera aí. Vamos bater um papo? Chama a galera para a sala. Vamos conversar sério agora. Pergunta para a galera do Worship, para os fãs de Eli Soares, de Tales Roberto, que, por sinal, são os caras que fazem uma música excelente hoje. Mas pergunta para a galerinha que está aí decorando o riffzinho de guitarra, que os caras pegaram da gringa, plagiaram na cara de pau, levaram para dentro da igreja. Pergunta para eles se eles já ouviram Álvaro Tito cantando aqui, ó. Tu és o meu guardião A minha alma livrará Pergunta! E pergunta se ele faz! Uma noite depende de outra noite E o dia de outro dia Eu estou escapando a minha voz ali, porque se pega ali esse microfone aqui, ele explode. Chama! Chama um abençoado cheio de poder e unção aí, acostumado... Cara, crente mumuzinho, crente Nutelinha. Eu estou falando mumuzinho, não é como mumuzinho, tá, gente? Mumuzinho é um doce de leite que a gente tem no sul. Não vou confundir as coisas, tá? Cara, você pega aqui o Lucas Augustinho, dá gosto de ver o cara mandando a voz nessa pressão aí para uma galera que não sabe mais escutar música. E vocês estão dentro da igreja, cheio da balaca, dizendo não, porque a igreja é a melhor escola. Já foi! Não é mais, porque vocês estão preguiçosos, porque vocês estão aprendendo pelo Cifra Clube, porque vocês estão aprendendo... E eu parei, eu parei porque eu estou dando a minha de profeta aqui. Não há... Ó, e para vocês vai um recado. Vão estudar para cantar. Vão estudar para não errar. E depois não vim aqui chorar. Dizendo que eu só sei criticar. Vão estudar. Aproveite que o base do canto está aí com o precinho, ó. Mais barato que a Netflix. Você pode estudar de qualquer lugar do mundo que não vai receber mensagem dizendo... Olha, identificamos que não está acessando da sua casa, então você está proibido de estudar a técnica vocal. Eu estou ensaiando aqui, gente, para fazer os PCM. Manda um presentinho aí. Milho! Técnica vocal! Técnica vocal! Vou fazer o PCM da... É PCM o nome? NMPC? MPC da técnica... Eu vou fazer MPC da técnica vocal. Cara, para mim já valeu. Bora! Aí tu se passou! Ele tentou fazer um... Eu acho que ele quis subir. Mas... Ele parou no meio do caminho. Ele parou no meio do caminho. Deu um... Deu uma... Deu uma engasgadinha. Mas... Mas que não compromete em nada a performance do cara. O cara está jogando em uma performance alta, mano. Não é qualquer pessoa que abre a boca para fazer isso aqui. Vão ser coerentes também, tá? O cara não está cantando qualquer música chifrinha. Está cantando uma música que requer realmente compromisso muito grande. E pode acontecer. A regra que a gente tem sempre é aqui. Aqui é a seguinte. A gente só chama alguém de desafinado. Ou de cantor despreparado. Quando nas suas apresentações. A maioria das vezes. Ele está errando. Ele está desafinando. Ele está despreparado. Não tem como pegar um erro do cara em 50 minutos, fio. Pô, vamos parar. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz. Amanhã estaremos aqui de volta. A não ser também que essa pessoa se vá, né? Publicamente diga assim. Eu sou o melhor longe do segundo lugar. Ah, não. É. Daí toma no rei. Isso é muito bom. É muito bom frisar isso. Muito obrigado, Odonias. A gente só julga alguém dessa forma. Quando o cara vai por aí dizendo. Ó, eu sou o melhor longe do segundo lugar. Então, esse cara não pode errar. Esse cara tem que ser perfeito. Aí a gente pega no pé mesmo. Pô, está longe do segundo lugar. Então, ô. Está errando. Está fazendo coisa igual ao segundo lugar. Mas, se não é esse o caso, a gente sabe. A gente é bem consciente e bem coerente nessa questão. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz. Estou esperando vocês na base do canto. Aproveitem a promoção. Tem bônus Close Friends. Todos os alunos podem tirar as dúvidas comigo a cada 15 dias. Estou esperando vocês lá.